O trato do bruxo em velha seria Hendrick, o espião do imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Porém, Geralt alcançou Hendrick tarde demais. A caçada selvagem o pegara primeiro. Ele encontrou apenas o corpo do espião. Apesar disso, encontrou suas anotações. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o barão sanguinário, e que havia duelado com uma bruxa. Obrigado. 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 Sim. br Os pais costumam enviar seus filhos para seguirem os doces? Eles foram embora! Pode sair! Você cortou Willys pra valer! O rei dos lobos? Hum, a barriga está coberta de sangue. Foi aberta por garras. Não foram lobos que fizeram isso. Não foi aberta por garras. Por aqui, pela caverna. Você vai na frente. Certo, estou com tudo. Agora preciso achar um lugar onde possa acender uma fogueira e preparar o óleo em paz. O que você está fazendo? Engraxando a minha espada. Pronto. Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir. Então, vamos lá. Está um pouco escuro. Está com medo? E você? Não. O rei dos lobos. Você acredita em mim agora? Acredito. Esconda-se. Acredito. Não é? Acredito. 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 Nossa, você acabou com ele Nunca vi nada como isso na vida Menina, pode sair agora Vamos Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente Não tenho, senhorita Mas meu senhor é um homem poderoso Com certeza ajudará vocês Talvez até lhes deem uma recompensa Por acabar com o lobisomem Certo Leve-nos ao seu senhor Leve-nos ao seu número Às instruments Através até mim. Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda. Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito cobre. Suma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti. Gostaste do ensopado? Muito bom. Obrigada. Eu não comia... Percebe-se. Que bom que gostaste. Pedir que te preparasse um banho para quando terminares de comer e dormir um pouco te faria bem. Gretka está no aposento atrás da lareira e tu no quarto de hóspede do lado oposto ao da cozinha. Obrigada. Eu... Come. Conversaremos quando tiveres descansado. Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar. E? Ah, essa história fica para outro dia. Não. Fica para hoje mesmo. Fale. Que grosseria. Cuidado com o tom de voz, Brux. Não te esqueças que tens uma dívida comigo. Mataste alguns de meus melhores homens. Queremos chegar a um acordo, não é? Imagino que você não vai me dar essa informação de graça. É, é esperspicais. Lastimos sua perda, sinto pena. Porém, acontece que minha esposa e minha filha também estão desaparecidas. Proponho uma troca. Encontre meus entes queridos que te falarei sobre a garota que procuras. Contarei tudo o que sei. E se eu recusar? Só porque não estou com vontade E me mandaria as favas? Como quiseres Só que direi o mesmo a ti Após isso, o que seremos? Apenas dois imbecis de mãos vazias Pensa nisso como procurar pela tua própria filha Nesse caso, melhor começar logo Quando foi a última vez que você as viu? Elas sumiram após a lua nova Como se tivessem sido sugadas pelas sombras O que quer dizer com sumiram? É precisamente isso Acordei numa manhã e descobri que tinham partido Precisarei saber muito mais do que isso Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas, qualquer coisa na qual me basear Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas Quero ou não quer que eu as encontre? Quero Então deixe-me trabalhar Certo Só que hei de ir contigo No momento, as portas estão trancadas Est starts Emproucair Um A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso dormitório. O quarto de Tamara é lá. Tenta não bagunçar nada. Para o retorno delas, quero que tudo esteja como deixaram. Caste sal de madeira, haste quebrada. A CIDADE NO BRASIL Flores frescas. Ele espera que voltem a qualquer minuto. Quanta esperança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A parede tem uma cor diferente. Costumava ter alguma coisa pendurada aqui. Hum... Talvez aquela pintura... É do tamanho exato. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Incenso e uma chave antiga. O que será que ela abre? Erva doce, sândalo e alguma outra coisa. Açafrão? 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 Bom, tragam o Manco. Acho que o Manco está dormindo. Bem, acho que você vai... Tchau. O que é isso? 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 como sabia porque você tem cabelo branco e um medalhão em formato de lobo ele falou de você você se conversar um pouco não foi conversamos ela disse pra onde estava indo ou o que ela estava procurando por aqui ela disse que estava procurando por você e por uma feiticeira mas você está aqui então eu acho que ela não te encontrou eu imagino se ela ajudou aquele amigo dela se ele queria ajudar um amigo alguma ideia de quem era o amigo dela ela disse que ele estava em perigo que ela tinha que salvá lo parece familiar mamãe onde você conseguiu isso o quarto de sire se ele talhou pra mim como uma vez eu estava triste tocamos algumas vezes em seu quarto é uma pena que ela tinha que ir você sabe onde a cirista não certo dia eu trouxe o café da manhã dela e ela já tinha ido embora o barão me contou que ela tinha partido não perguntou pra onde ela foi perguntei mas ele disse que eu era muito nova e não iria entender se ele me deixou um presente não diga sim isso uma pedra verde e presente bonito esconda bem não mostre pra ninguém ela vale muito obrigado greca divirta-se mas eu não estou brincando estou ajudando puta ressaca puta O barão e sua esposa Parecem bem felizes O que é isso? Fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco E o que há do outro lado? Fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco A parede tem uma cor diferente Costumava ter alguma coisa pendurada aqui Talvez aquela pintura É do tamanho exato O barão e sua esposa Parecem bem felizes O que é isso? Ah, fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco E o que há do outro lado? Entalhes profundos Causados por um objeto pesado Ah, o restante do castiçal e manchas de vinho Alguém quebrou uma garrafa Detução Sim Erveluce O cheiro ainda está vivo Imagino para onde me levará Está ficando interessante O pedaço de madeira Parece com a haste daquele castiçal Isso não é nenhuma coincidência A briga pode ter acontecido aqui É melhor procurar por pistas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Droga, a trilha terminou Mas posso tentar achar outra coisa Tem cheiro de incenso de zimbro Algum tipo de talismã popular Para proteção A pergunta é Contra o que? Acho que não vou encontrar mais nada por aqui Já cansou de bisbilhotar? Reconhece este armuleto? Sim, a Ana começou a usá-lo há um tempo Alguma ideia de onde ele veio? Nenhuma Tem alguma bruxa ou adivinha na região? Um curandeiro O velho Ranzinza mora perto do ramo negro E tem uma adivinha em centro bosque Mas não sei muito sobre ela Pois está aqui há pouco tempo Eu que fiz para ela? Ela já tinha passado por quatro ou cinco invernos Estávamos em vizima Em dia de comércio E minha filha viu a feiticeira atriz Marygold Insistiu em ter uma boneca igual a ela Eu não tinha dinheiro para um negócio daqueles Então fiz a boneca com minhas próprias mãos Então era para a boneca ser atriz Agora entendi Bizarro É igualzinha Não é? O tempo já causou desgaste Mas de forma geral Continua sendo impressionante Você tem um plano B Se as coisas não derem certo com Nilfgaard Encontrei indícios de conflito no aposento Você sabe algo a respeito? Conflito? Do que estás falando? Alguém foi atacado Provavelmente sua mulher ou filha Quem quer que fosse tentou se defender com um castiçal Deve ter errado o agressor e perfurado a parede no processo Eles brigaram também Eu não sei nada a respeito disso Naquela noite eu estava bêbado Não me lembro de nada Acordei e elas haviam sumido Duvido que vocês fossem os únicos no castelo Talvez um dos seus homens tenha ouvido alguma coisa Eu perguntei três vezes àqueles bastardos Se eles tinham visto ou escutado algo Mas nada Nenhum deles O patamar inteiro está cheirando a vinho Sabe de alguma coisa sobre isso? Deve ter sido um dos rapazes São todos uns beberrões Oferece Herve Lúcia aos seus homens? Ah, droga Deve ter derramado Havia dito que estava embriagado naquela noite Qual o problema? O castelo inteiro cheira a vinho Talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro Conselho de amigo Não é fácil falar com ele Corre a boca miúda que ele matou o próprio pai com um machado quando era jovem Depois ficou biruta Agora dizem que ele vê fantasmas e disposou a própria cabra Não estou interessado nos passatempos dele Só quero perguntar sobre o amuleto Não estou interessado nos passatempos dele Porra, já faz uma hora que ele está aí dentro É barão, putão Se eu quiser enrabar alguma moça eu vou Não estou nem aí para essa proibição O que está fazendo? Por que está cortando isso? Estou criando um novo modelo de duas peças O que deu em você outra vez? Espere e verá Só preciso juntar esses dois e prender meio solto As peças deve se mover livremente então É Meio Meio Eu Meio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você quer? Conversar com o curandeiro. Tarde demais. Estamos na fila para falar com ele por bastante tempo. Sumam daqui, agora mesmo. Eu aqui achando que teremos um dia sem cadáveres. Ouvi dizer que os magos pagam uma grana preta por partes de criaturas raras. Quanto será que vamos ganhar pelos olhos dele? O que é isso? O que é isso? Os amigos do Edric estão irados. O que é isso? O que é isso? Oi, tem alguém em casa? Abra, já está seguro. Demônios, o que eles me trazem? O que queres? Preciso da sua ajuda. Um homem? Um homem? Não, um lobo cinza, mas não velho. E é ele quem o curandeiro aguarda. Você estava à minha espera? Sim, como os ossos declararam que devia ser. Onde vir os que fedem a estupro e morte, mas o lobo há de espantá-los, o lobo branco. E ele veio. Os presságios nunca mentem. Reconhece isto? Feito de madeira de espruce, com um cheiro forte de zimbro. Projetado para proteger alguém? Espruce fresco salpicado de sangue de cabra e amenizado com um incenso de fumaça da terra e zimbro. Para Ana, para protegê-la. Bom, projetado para protegê-la. Do quê? Ah, querida, ela estava cercada. Maldade por todos os lados esperando para possuí-la. Uma magia antiga nascida do esquecimento, proveniente das fontes negras. Magia antiga? Dá para ser mais específico? Não cabe ao discurso oral nem ao toque. Um amuleto simples de proteção. Não há nada a mais que um curandeiro pudesse fazer. A Ana e sua filha estão desaparecidas. Vocês sabem onde elas estão? Nada. Não, nada. O curandeiro não sabe. Mas os espíritos podem saber. O curandeiro irá augurar, perguntar aos espíritos. Espíritos. Ótimo. Por mim tudo bem. Desde que eu saiba para onde olhar, onde encontrá-los. Perdidas, perdidas. Precisam ser encontradas. A princesa. Ninguém melhor que a princesa para achar as coisas. A princesa? Que princesa? A princesa! Minha cabra! Ela fugiu! Aqueles homens devem tê-la assustado. Podemos voltar aos presságios? Sem a cabra, impossível. Sem a cabra, não dá certo. Você me ajuda se eu trouxer a cabra de volta? Princesa! Princesa! Onde te enfiaste, garota? Certo. Vou buscar sua cabra. O sino! O som do sino! Ela o adora! Basta alguns toques que ela começará a segui-lo por um tempo. Só tome cuidado com morangos silvestres. E framboesas também. Sim. As mais traçoeiras das criaturas. Sempre fico de olho nelas. O som do sino! 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 O som do sino!